Esse vídeo é para você que gosta da Yuma. É um vídeo pequeno, mas tem muito conteúdo para aquelas pessoas que estão com saudade, né? Em pleno 2023, vai ver aí uma pequena viagem de malhada, né? Malhada a Yuma, né? Passando por vários interiores, como Curral Velho, Almesqueira e outros interiores. Fica até o final do vídeo, você que mora na Yuma ou que não mora mais, que já passou na Yuma, deixe seu comentário, é muito importante, para ajudar aqui o canal. Dê seu like e vamos nessa pequena, mas grande viagem aí, para quem está com saudade da Yuma. Em pleno 2023, esse vídeo é para você. Vai dando seu like e vamos lá nessa viagem maravilhosa. Tchau. 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 Tchau.